Lição 13 Sete passos para receber o Espírito Santo Parte 2 Texto bíblico, Lucas 11, do 11 ao 13 Verdade central Se agirmos de acordo com a Bíblia, Deus honrará a sua palavra e receberemos o Espírito Santo Aprendemos na lição anterior que para ajudar os cristãos a receberem a plenitude do Espírito Santo Devemos levá-los a reconhecer o seguinte Primeiro, o Senhor já nos deu o Espírito Santo e cabe ao indivíduo receber essa dádiva Segundo, a salvação é a única condição prévia para receber a plenitude do Espírito Santo Terceiro, a imposição das mãos pode ser um contato importante para a fé Quarto, o salvo deve ter a expectativa de falar em línguas Examinemos agora mais três passos importantes para a pessoa ser abençoada com o recebimento da plenitude do Espírito Santo Passo 5 O servo de Deus não precisa ter medo de receber alguma coisa falsa Alguns fiéis têm medo de receber algo falso quando procuram a plenitude do Espírito Santo Já ouvi cristãos dizerem, existe um Espírito errado e um certo Quero receber o Espírito certo A esses irmãos indico este trecho da Bíblia Lucas 11, do 11 ao 13 E qual pai dentre vós que se o filho pedir pão lhe dará uma pedra Ou também se lhe pedir peixe lhe dará por peixe ou uma serpente Ou também se lhe pedir um ovo lhe dará um escorpião Pois se vós sendo mal sabéis dar boas dádivas aos vossos filhos Quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem Jesus ensinou nesse texto bíblico Se seu filho lhe pedisse pão, você lhe daria pedra? Se pedisse um peixe lhe daria uma serpente? Se seu filho lhe pedisse um ovo lhe oferece um escorpião? Não, você não faria isso Pois se vós sendo mal sabéis dar boas dádivas aos filhos Quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem Podemos ter a certeza de que o Pai Celestial não dará aos seus filhos Uma falsificação que lhe pediram ao Espírito Santo É diferente, é lógico, quando uma pessoa que ainda não é salva está buscando o Espírito Santo No entanto, se o interessado for um filho de Deus, não receberá um espírito mau Observe que os vocábulos serpentes e escorpiões foram também usados em Lucas 10, 19 Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões E toda a força do inimigo Jesus usava essas duas palavras para referir-se aos espíritos malignos Ele afirmou que o cristão não receberá nenhum desses seres venenosos Se o indivíduo é um servo do Senhor e vai ao seu Pai Celestial buscando o Espírito Santo Ele que vai receber Depois de eu ter mostrado esses textos bíblicos aos fiéis desencaminhados por falsos mestres Sempre os vi começar imediatamente a falar em línguas Posteriormente contaram-me Se eu tivesse sabido disso já há muitos anos Eu poderia ter falado em mistério e conhecido a plenitude do Espírito Contudo, tinha medo de receber um espírito de engano A leitura das escrituras pode nos aliviar dos temores Passo 6 E mandando-o erguer a voz e pronunciar quaisquer sons Que pareçam fáceis de produzir Independente de como soa Manda-os a começar a falar as palavras e a linguagem que o Espírito lhes der Louvando ao Senhor com aquelas expressões sobrenaturais Até surgir uma língua clara e fluente Quando aquela pessoa escutar a si mesma falando em mistério Terá garantia e a confiança de ter recebido o Espírito Santo Cristo nos convida a ir até ele beber como diz o texto bíblico E no último dia, grande dia de festa Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo Se alguém te sede que venha a mim, beba Quem crê em mim, como diz a escritura Rio de águas vivas De água viva correrão do seu ventre E isso disse ele do Espírito Que haviam de receber os que nele crescem Porque o Espírito Santo ainda não fora dado Por ainda Jesus não ter sido glorificado João 7, 37 e 39 Nosso mestre disse que receber o Espírito Santo é como beber água Está envolvido o mesmo princípio Não se pode beber com a boca fechada Além disso, é impossível beber e falar ao mesmo tempo Tenho visto muitos receberem o Consolador com a boca aberta Nunca vi alguém que, abrindo bem a boca, não o tenha recebido imediatamente Certa vez, vi cinco homens de negócios irem para a frente com a boca aberta Todos eles receberam a plenitude do Espírito Santo Salvador recomendou Venha e beba Se agirmos de acordo com a Bíblia Deus honrará sua palavra E receberemos o Espírito Santo Passo 7 Não deve existir aglomeração para confundir o interessado Gosto de ter à disposição uns poucos obreiros Com instrução especial da minha parte Para ajudar aqueles que têm buscado o Espírito Porque alguns, muitas vezes, são lentos para renderem-se ao Espírito E o outro irmão conseguirá orientá-lo a se submeterem Às vezes, em uma aula de natação, é difícil persuadir os alunos entrarem na água Mas se o instrutor nadar um pouco, dizendo-lhes que é gostoso Eles se animarão a entrar Às vezes, o fato de alguém estar presente falando em línguas Encorajará os interessados a seguirem adiante para o batismo no Espírito Santo Não forme uma aglomeração em redor dos interessados em receber o Espírito Santo Não permita também que todos procurem dar instruções ao mesmo tempo Isso só pode gerar confusão Deixe o seu irmão, um só irmão, ensinar-lhes como devem entregar ao Espírito Santo Se você costuma orar com os que buscam o batismo Opte por uma dessas duas alternativas Se orar em voz alta, ore em línguas do contrário Ore silenciosamente Se você orar em português, os interessados ouvirão suas palavras Muitas vezes, os indivíduos não serão impedidos de entregar-se a Deus Porque estão prestando atenção àquilo que os demais do seu redor estão dizendo Estou nos círculos do Evangelho Pleno há muito século Há meio século E já vi quase tudo quanto se pode mencionar Além de outras coisas que não gosto de dizer Já vi pessoas queridas à frente da igreja Procurando receber a plenitude do Espírito Santo Enquanto alguém do lado esquerdo grita em um dos ouvidos Agarre-se firme, irmão, agarre-se firme O outro indivíduo do lado direito uiva No outro ouvido solta-se Irmão, solta-se Alguém ajoelhado imediatamente atrás Martelando as costas do interessado Grita Desagarre-se, irmão, desagarre-se E ainda alguém sentado na frente exclama A plenos pulmões Morra para tudo, irmão Seja como um morto Não por causa disso, mas o despeito disso Multidões têm recebido o Espírito Mas ao mesmo tempo Muitos indivíduos honestos e sinceros São escandalizados Veremos mais irmãos com plenitude do Espírito Santo Se obedecemos às práticas bíblicas Ao seguir Os sete passos esboçados nessas duas lições Qualquer questão poderá ajudar Os demais receberem um consolador E você se sentirá abençoada Pela participação na vida deles Ao receberem a maravilhosa Plenitude do poder de Deus Texto para memorizar Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva Serôndia Zacarias 10 Serodia Zacarias 10, 1 1 7 7 8 11 22